Olá, meu amigo, minha amiga! Muito bom dia pra você que tá aí do outro lado, tá na fazenda, tá no campo, tá na cidade, tá acompanhando a Record com o AgroRecord. Nosso domingo chegou, hoje é dia 3 de março de 2024. Confere só o que a gente preparou pra você. Por causa do atraso da chuva, a projeção é de redução na safra de soja. Além disso, o elninho deve afetar as áreas plantadas e, para completar, o valor da saca do grão despencou. Pontes de madeira serão substituídas aqui no estado. E ainda, novidades da Tecno Show são apresentadas durante coletiva de imprensa em Rio Verde. Camomila, boldo, erva-cidreira, você vai conhecer os benefícios para a saúde dos chás, né? Dessas plantas deliciosas. Sua avó fazia aquele chazinho gostoso? Pois é, a gente vai falar disso. E hoje tem comida, gente. Aquela comida boa, raiz, bem goiana, sabe? Um franguim caipira com angu de milho de dar água na boca. E a moda de viola é com uma dupla muito conhecida e talentosa. Vinícius e Venâncio. Aô, animou aí, né? Então vem com a gente que o AgroRecord começa agora. A gente já começa essa edição falando sobre o panorama da colheita da soja em Goiás. Por conta do atraso na chuva, a projeção é de redução na safra, já que a chuva atrasou e só veio no fim de novembro do ano passado. Além disso, o elnínio deve afetar as áreas plantadas. E para completar o valor da saca do grão, gente, despencou. Quem vai contar tudo para a gente explicar como que está esse cenário é o Léo Gonçalves. O Carlos Maier é um grande produtor em Silvânia, que fica na região da Estrada de Ferro. E também tem áreas de soja em Jaraguá, no Vale do São Patrício. Ao todo, ele cultivou na safra 2023-2024 cerca de 2 mil hectares de soja. Grande parte da área dele está assim, com as lavouras já secas e prontas para serem colhidas. O produtor, que trabalha com o cultivo da soja há muitos anos, faz uma análise do cenário em Goiás neste fim de fevereiro. Nós tivemos uma boa produtividade das sojas precoces. E agora, entrando na soja de ciclo médio, de 110 dias para frente, essa também tem tido uma performance excelente. Ao contrário da boa parte do nosso estado, a região da Estrada de Ferro vem mantendo uma produtividade uniforme, os produtores capricharam no manejo. Só que nós temos algumas áreas também de plantio já dentro de dezembro, o que nos traz um pouco mais de preocupação. O fenômeno El Ninho deverá contribuir para uma quebra na safra. A produção deverá ficar de 10% a 15% menor. Isso é o que mostra a ProSoja Goiás. A entidade aponta uma área plantada no estado de 4 milhões e 600 mil hectares, com uma produção esperada de 17 milhões e 700 mil toneladas. Na região da Estrada de Ferro, a redução de áreas causa impactos na economia em geral, até mesmo na economia da cidade. A gente acredita que muitos lugares foram pedidos e acatados pelo governo federal, o estado de emergência, até por uma questão financeira, porque a soja também, o preço despencou, a queda de produtividade, então os produtores terão dificuldade de saudar suas contas. Mesmo neste momento difícil, a Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento de Goiás, a CEAPA, analisa que o estado continuará figurando entre os maiores produtores dessa oleaginosa no Brasil. Observa-se um crescimento significativo nas áreas ocupadas com o cultivo de soja. O que tem ocorrido no estado de Goiás é uma substituição das áreas em pastagens degradadas por áreas cultivadas com soja, principalmente nas regiões do Vale do Araguaia, nas regiões norte e nordeste do estado de Goiás, onde a agricultura tem avançado. O complexo soja corresponde a um dos principais itens de exportação do estado de Goiás, correspondendo a aproximadamente 70% de tudo que o estado exporta. Então, espera-se, apesar da quebra significativa na safra em decorrência das estiagens, que o estado de Goiás ainda figure entre os três maiores produtores de grãos do Brasil. De acordo com a Conab, até o dia 17 de fevereiro, a colheita estava em 26% no estado. A estatística mostra ainda que houve um avanço de 10% na área colhida, em relação à semana anterior. Já na região norte e nordeste do estado, a colheita ainda não está a todo vapor, já que a semeadura foi tardia. De acordo com o agrônomo e produtor Carlos Mayer, algumas áreas poderão sofrer ataques de pragas. Durante a expedição soja, evento organizado pelo sistema FAEG, juntamente com outros órgãos, foi percebido, então, a redução, os problemas na safra de soja nesse ano. Além disso, o Cimego fez um alerta. Por causa do fenômeno El Ninho, as chuvas podem terminar mais cedo aqui no estado de Goiás. Isso preocupa os produtores com relação à produção da safrinha, milho, sorgo, milheto, Carlos? Com certeza, Leonardo. Nós tivemos já o atraso do plantio, principalmente a região do estado de ferro, já plantou ali dentro de outubro, final de outubro, dentro de novembro, e estendendo até em boa parte, mais de 40% já plantado, finalzinho de novembro, entrando dezembro. Isso com variedade de 110, 120 dias que o produtor daqui da nossa região traz, já inviabiliza o plantio de milho, que o adequado é plantar até o final de fevereiro, agora que nós estamos chegando. Já março, onde teremos a grande concentração da colheita na região, já é mais apropriado o plantio do sorgo, até o dia 15 e, posteriormente, um milheto, uma braquiária, para que a gente tenha aquela palhada que protege o solo, umas plantas de cobertura que a gente fala. Então, com certeza, o milho deu uma recuada nos preços. Agora, na virada do ano, muita gente tem que limpar o silo, que está com milho, vende isso para entrar a soja, e agora o milho deve começar a recuperar espaço nos preços, exatamente pelo plantio menor, em termos de área. Eu não sei ainda o percentual, mas vai ser menor, com certeza, na questão do milho. E vamos ver aí como vai se comportar o sorgo. O produtor deverá conseguir uma produção de 70 sacas de soja por hectare nesta safra. Isso porque esperou as chuvas firmarem para semear a terra. Produção considerada excelente. Já o preço da saca de soja não está agradando, não. A gente percebe que o produtor já conseguiu vender a soja de até R$ 170, R$ 180 a saca, e agora está a menos de R$ 100, essa redução no valor de mercado. Isso causa impactos na cidade, como, por exemplo, aqui em Silvânia, na região da Estrada de Ferro, causa impactos não só no campo, mas também quem mora na cidade? Uma cidade como Silvânia, de 22 mil habitantes, que tem 100 mil hectares de soja cultivada, na minha avaliação, deixa de rodar na cidade meio bilhão de reais nesses dois anos. O mercado engloba mesmo, Leonardo, a questão da safra americana. Diz a projeção de plantio da safra americana, que deve vir em maio, que é um aumento de em torno de 4,6% na área de soja plantada naquele país, porque a soja nos últimos dois anos não deu dinheiro ao produtor americano. Então, isso impacta também no mercado, porque a gente é regido por Chicago. A Bolsa de Chicago dá todo o tom do preço mundial. Então, aliado a isso, existe o prêmio. O prêmio é um gatilho para questões onde tem muita oferta ou pouca oferta. Então, a gente tem que ficar muito atento, mas já começamos a virar, olhar para a próxima safra. A gente já vê produtos como o cloreto de potássio, que é um fertilizante importante, de dois anos atrás, no início da guerra da Ucrânia, em torno de 6 mil a tonelada, 6 mil e poucos reais a tonelada, hoje em torno de 2 mil reais. Então, o custo também cai. Então, o produtor tem que ter caneta na mão, assistência técnica e muita prudência ao planejar a próxima safra. E agora o quadro Senar Goiás, do Campo à Cidade. Quem não gosta de chocolate, né? Ele agrada quase que por unanimidade e, por isso, é uma excelente fonte de renda. Diante disso, o Senar Goiás oferece várias possibilidades de lucro com os ensinamentos do curso Processamento Artesanal de Chocolate. Vamos conhecer mais uma turma cheia de mulheres empreendedoras lá do município de Nazário. Chocolate derretido no ponto certo, textura, brilho, sabor. E a partir daí, são ensinadas as mais diferentes receitas. Desde bombons, trufas, doces com cobertura e recheios, com essa maravilha. Então, a gente trabalha toda a parte da produção de chocolate. A parte de bombom, a ovo de páscoa, a pirulito, a bolo, tudo. Elas saem aptas a trabalhar e colocar no mercado esse produto. A Teresina ministra o curso Processamento Artesanal de Chocolate, oferecido de graça pelo Senar Goiás. Essa turma foi organizada pelo Sindicato Rural de Nazário. Em três dias, as alunas saíram aptas a começar um negócio ou agregar valor ao que já produzem, como a Maria José Oliveira, uma doceira de mão cheia. A partir do momento que eu inovar o chocolate, agregar o chocolate com o doce cristalizado, eu vou ter uma renda maior. As alunas acompanham com atenção cada explicação. Estão diante de um mundo de possibilidades. O Senar Goiás incentiva o empreendedorismo a partir do que se tem em casa. Por exemplo, a casca de laranja pode ser lucrativa com chocolate. Afinal, ele vai bem além da Páscoa. E dá para garantir dinheiro o ano todo. Você para nessas lanchonetes, sempre vai ter um pão de mel. Num supermercado, perto do caixa, tem um pão de mel. Você vai num barzinho, estão vendendo pão de mel, a palha italiana, os bombons recheados com trufa ou só os bombons. Então, é o ano inteiro. Você não tem assim. Pode ser que você tenha um aumento de vendas na Páscoa, mas você vende o ano inteiro. É só você ter criatividade, usar as formas corretas para cada data. E esses outros produtos que eu te falei, ele vende o ano inteiro. Para fazer o curso Processamento Artesanal de Chocolate, é preciso procurar no Sindicato Rural. Essa outra, Maria José Ferreira, é confeiteira. E já tem coisas novas para o cardápio depois da qualificação. Eu vou acrescentar, então, já nos meus doces de aniversário, casamento, as trufas, a cristalizada de laranja, né? Porque já tem bastante pessoas que pedem. Só que, no caso, eu aprendi aqui recheios diferentes, né? Assim que eu posso estar aproveitando a laranja para estar fazendo as trufas com a laranja, que vai ser ótimo, né? Então, vai acrescentar bastante. E quem vem até a gente, vem, assim, buscando novidades também, né? E o Senar me acrescentou muito nesse sentido, assim, já me ajudou demais, assim, cada vez aprendendo mais nesse sentido. É isso aí, parabéns para essas mulheres e faça igual a elas, viu? Não perca tempo, porque não é só nessa época, não. Chocolate a gente gosta um ano inteiro. E esse foi o nosso quadro Senar Goiás, do Campo à Cidade. Goiás ainda tem cerca de 500 pontes de madeira, que dificultam o escoamento da safra e o transporte escolar na zona rural. O governo do estado vai substituir todas elas por estruturas de concreto. O investimento chega a 200 milhões de reais. Camila Rodrigues. São três tamanhos diferentes de aduelas, que são essas estruturas de concreto pré-moldado e que serão usadas para substituir pontes de madeira ou construir passagens. O governo de Goiás comprou inicialmente 44 mil unidades, que serão distribuídas para todos os 246 municípios goianos. Todas as pontes de madeira das GOs, nós vamos substituí-las. Todas as pontes de madeira nas GOs de Goiás, nós vamos substituí-las por aduelas ou pontes de concreto. E os prefeitos e prefeitas vão contar com todo o apoio. Até mesmo aqueles pequenos municípios, que pensariam como é que eu vou colocar lá, então os prefeitos terão que fazer o berço, a cabeceira, e serão colocados no local. As estruturas farão a diferença em municípios como Caldas Novas. 80% das pontes da cidade são de madeira. A gente sabe que toda a logística de transporte no meio rural foi mudada. Hoje nós temos os bitrens, que transportam de 40 a 60 toneladas. Nós temos as colheitadeiras, as máquinas agrícolas, que elas aumentaram a largura para dar mais produção, mais efetividade ao agronegócio. E temos também o transporte escolar, que os ônibus percorrem a zona rural, buscando os nossos alunos até a cidade. Então essas pontes vêm em boa hora. Goiânia também receberá um conjunto de aduelas. Goiânia também tem muitos córregos, muitos córregos inclusive que impedem ligações de bairro entre bairros. E isso faz com que o cidadão que usa o teu veículo, ele às vezes tem que andar 3, 4 quilômetros para chegar em casa, sendo que uma duela dessa, ou duas, ou três, ajuda a fechar um córrego desse, fazer a passagem. A compra das estruturas está dentro do programa de governo Goiás em Movimento. O projeto tem parceria de várias entidades, entre elas a Federação da Agricultura e Pecuária de Goiás, a FAEG. A federação tem todas as pontes do Estado levantadas, todas, todas elas. E é claro que com a necessidade que os prefeitos tiverem, a federação vai dar apoio. Mas eu quero dizer mais, esse é um projeto inovador no Brasil, é um projeto que nós, do setor agropecuário, sonhamos há vários anos. A ação conta também com o apoio do Legislativo Federal. A gente sabe que a chuva vem, e cada vez as chuvas mais torrenciais, elas têm destruído essas pontes. Então isso tem trazido mais respeito, mais dignidade à pessoa humana, ao produtor rural, à pessoa que vive no campo. As estruturas de concreto são fabricadas aqui em Goiânia, e levadas já prontas até o município. Assim, segundo a Goinfra, a cidade ganha tempo. Uma ponte de 10 metros, por exemplo, com a base e a cabeceira já prontas, pode ser construída em até um mês. 90% dos casos se atende com pontes até 10 metros de extensão. Então é para esses casos que vai resolver. 90% dos casos pode ser resolvido com a duela. O valor do programa total, cada duela é em torno de 8 a 9 mil reais, totalizando em torno de 200 milhões de reais o programa todo. Não é para ficar a duela lá no canto, não. A política nossa é o seguinte, ao ser entregue, nós vamos entregar 100 aduelas para cada prefeito ou prefeita. E é para ser instalada. Graças a Deus, né? O produtor agradece, os moradores da região também, com toda certeza. Primeiro intervalinho, você sabe que é muito rápido. Daqui a pouco, depois do intervalo, uma das maiores feiras de agronegócio do Brasil acontece de 8 a 12 de abril em Rio Verde, é a Tecno Show. E ainda, camomila, boldo, erva, cidreira. Conheça os benefícios dos chás caseiros. É já já, não sai daí, viu? Estamos de volta com o Agro Record deste domingo, agradecendo a sua companhia aí do outro lado. Lembrando que daqui a pouquinho a gente tem a receita, a gente dessa semana está boa demais. Comida bem caipira e aquela moda gostosa. Mas agora vamos falar sobre a Tecno Show Comigo, uma das maiores feiras do agronegócio do Brasil que acontece entre os dias 8 e 12 de abril em Rio Verde. E as novidades desse ano foram apresentadas durante o lançamento oficial. Vamos acompanhar. As novidades da 21ª Tecno Show foram apresentadas durante uma coletiva para o Brasil. A feira é considerada uma das maiores do país. No ano passado, durante os cinco dias, foram comercializados mais de 11 bilhões de reais. Mesmo diante do atual cenário na agricultura, por conta da baixa produtividade da soja provocada pelos efeitos climáticos, a expectativa é boa. Ano passado, nós tivemos 11 bilhões de negócios realizados e 138 mil visitantes, 650 expositores e 13 embaixadores. Esperamos atingir os mesmos números este ano, só que o número de embaixadores aumentou, vai para 16 e o público que vem ver esses novos experimentos, novos lançamentos, as novas cultivares que estão lançadas, novas máquinas e equipamentos. O interesse maior do produtor em vir aqui é conhecer. E as empresas vêm para mostrar o que eles têm no nosso ponto de vista. Se tivermos o mesmo número do ano passado, já será uma grande conquista. A gente sabe a situação do produtor, convive com ele no dia a dia, mas sempre tem alguém comprando máquina. E se no começo de ano já tiveram aí, antes da colheita, diversas pessoas comprando colhedeiras. 96% do espaço aqui da Tecno Show já foi comercializado. O restante ainda está em fase de negociação. E a partir do dia 8 de abril, os corredores vão ser tomados com muita tecnologia. Foram apresentadas melhorias no estacionamento, banheiros e pavilhões. Os locais foram ampliados. Grandes nomes no agronegócio já foram confirmados para as palestras, que vão abordar temas como mercado de grãos e pecuária, sucessão familiar, tecnologia, inovação e cooperativismo. A gente não mede esforços, né? Para ter um bem-estar para os expositores e visitantes. Então, nós estávamos tendo alguns, não diria problema, né? É um problema bom, porque o volume de carros e ônibus é bem expressivo. Então, nós fizemos um aporte em uma área de 30 hectares. É 28,5 ali, mas ela é quase 30 hectares. E isso representou um investimento de 11 milhões de reais, que é aquela área logo ali na frente. Com isso, nós hoje temos uma capacidade para 16 mil veículos nas nossas áreas de estacionamento. Ao todo, são 28 hectares, né? Só destinado a essa finalidade. A feira aquece a economia do município de Rio Verde e região. São gerados mais de 8 mil empregos diretos e indiretos nesse período. Para a gente ter uma noção da grandiosidade do evento, no ano passado, mais de 130 mil pessoas passaram pelo Centro Tecnológico Comigo nos cinco dias de feira. No próximo mês, o local já começa a ganhar forma. A partir do dia 18, realmente, começam essas montagens aí. Aí começa a chegar todo o pessoal da montagem. Aí, a partir desse momento, que vocês começam a ver o desenvolvimento dessas montagens da feira, ver as novidades aí. E, se Deus quiser, no dia 8 de abril, está tudo prontinho aí. A diretoria nossa procura estar sempre melhorando para estar recebendo bem todos que vêm para cá. A gente fez algumas melhorias aí. Além dessas melhorias, a gente mantém o espaço muito agradável, muito bom, o gramado está muito bonito, né? A gente procurou aumentar na questão de banheiros, de locais de expositores, né? Aumento de área, aumento de estacionamento. Isso aí a gente já vem fazendo durante esse período desse ano aí. É uma feira completa e, claro, que você vai acompanhar toda a cobertura e as novidades também da Tecnoshow Comigo aqui no AgroRecord. Vamos agora acompanhar o mercado agropecuário. A gente vai saber das cotações, começando com a cotação do milho. Então, aqui na tela para a gente, a saca de 60 quilos do milho está sendo negociada em Doverlândia a R$ 50,00. Em Catalão, R$ 51,00. A variação da semana do milho é negativa. 2,5% é a queda. Vamos olhar agora a soja. Como que está a soja? A soja saca de 60 quilos está sendo negociada em Pameria a R$ 96,00. Em Campo Grande de Goiás, a R$ 98,75. A queda na soja também, gente. A semana termina negativa, então, para a soja aqui no estado. 2,4%. Olha, só no ano de 2023 foram registradas cerca de 70 ocorrências de roubo e mais de 3 mil furtos em fazendas aqui no estado. A situação preocupa mais em relação ao ano de 2022, porque houve uma queda de 25%. Com o apoio do Batalhão Rural, a expectativa é diminuir cada vez mais, principalmente esse ano. Quem conta tudo é o Divino Rufino. A paz e a tranquilidade do meio rural ameaçadas pela praga da criminalidade. Geralmente, a pessoa já fez a visita naquele ambiente rural, ele já analisou o que tem naquela zona rural para depois voltar e agir. Ou até mesmo colocar alguém para ir lá e fazer esse tipo de furto. Ele analisa, vê que hora o caseiro dorme, vê onde o caseiro fica, vê aonde que o agrotóxico também, que é um produto também muito caro, fica. Então, eles fazem uma análise antes. Em 2023, foram registradas 79 ocorrências de roubo e 3.202 de furto em fazendas de Goiás. O Batalhão Rural recuperou 16 maquinários, todos de grandes valores. E também o equipamento. Você vai lá naquele GPS do maquinário daquele, também é muito caro. E é fácil para um ladrão que conhece chegar e realizar o furto desse maquinário quando deixa na propriedade rural. Às vezes, o caseiro não está vendo, ele chega lá e fazia os furtos. Dionísio foi vítima dos criminosos. Teve 13 cabeças de gado, avaliadas em R$ 36 mil, furtadas na propriedade rural dele, em Tumbiara. O nosso caseiro lá deu falta dos bois e foi olhar lá. O pessoal chegou na noite, na madrugada de sábado. Tudo indica que foi uma caminhonete, um toquinho. Embarcou 13 cabeças de gado. Quando ele avisou a gente no outro dia, que ele descobriu que tinha acontecido esse furto, já imediatamente ligamos para o pessoal da Patrulha Rural, nos atendeu prontamente, rapidinho. Eles já chegaram lá. E a gente passou mais ou menos as pistas, porque a gente que é da região, a gente passou as coordenadas. Foi dois dias, mais ou menos, eles já descobriram. O cenário preocupa, mas está melhorando. Em 2022, foram 110 casos de roubo e 3.706 de furto na zona rural. De um ano para o outro, a queda foi de 25%. Das 140 mil propriedades rurais do Estado, 90 mil são cadastradas junto à Polícia Militar. Os donos de chácaras e fazendas, que ainda não solicitaram o suporte do Batalhão Rural, devem fazer isso o quanto antes, através do WhatsApp 99631 4340. Nesse cadastramento, nós tiramos fotos do maquinário, nós temos um banco de dados, que vamos saber a marca do gado dele, o nome das pessoas que trabalham com ele. Vai chegar, vamos verificar os antecedentes de todo mundo. Então, inclusive, em número de foragido, quando a gente foi para a propriedade rural, achou muitos foragidos. Aí você não conhece a pessoa, você contrata, mas quando a polícia faz o cadastramento, analisa e já teve ali quatro, cinco crimes nas costas dele. Então aí a propriedade rural já vai saber com quem ele está trabalhando. É isso aí, parabéns ao Batalhão da Polícia Militar. E olha, gente, toda avó tem aquela receitinha de chá, né? Camomila, boldo, erva, cidreira. Sabia que eles podem ter vários benefícios para a saúde? Dá só uma olhada. O espaço é pequeno, mas o que tem de planta aí não é brincadeira. Socorro e Angélica sabem bem disso. Elas que plantaram as mudas e aproveitam tudo o que nasce no jardim. Para quê? Para fazer chá. Elas colhem de acordo com a necessidade ou apenas com a vontade de tomar uma bebida quentinha e saborosa. Depois é só lavar tudo e colocar na água fervente. O chá pode ser servido puro, com açúcar, com mel. E para acompanhar, aquele bolo fofinho. Já deu para perceber aí que aqui na casa da dona Socorro, da Angélica, essa história de chá, ela é levada a sério, né? Tem ali o lugarzinho atrás que elas plantam essas ervas. Toda vez que querem tomar um chazinho, recorrem a esse local. Colhe, né, Angélica? Vem aqui e faz da forma mais tradicional. Com certeza, inclusive eu já não moro mais aqui, né, que eu morava aqui com a minha avó, com os meus pais. E eu já levei minha mudinha lá para a minha casa, tanto do Capim Santo quanto da Eva Cidreira, pois são chás essenciais na minha vida, assim. A gente está tomando aqui um chazinho fresquinho na hora, ó. O aroma, maravilhoso. Eu sou suspeita porque eu também amo um chá, né? Agora, a dona Socorro, eu estava, enquanto a gente estava aqui preparando o chá, ela estava contando para a gente um pouquinho. Tem um monte de erva ali que a gente nem sabe para o que é. A senhora, se chega alguém aqui e fala assim, nossa, estou com dor de cabeça, estou com dor de estômago, a senhora já sabe qual é o chá que vai servir. Eu tenho boldo para dor no estômago e também losna, né, que é ótimo para dor no estômago também, para curar, né, bebedeiras. Aquelas ressacas, bem, tanto o boldo como a losna, eles são muito bons para isso e para um monte de outras coisas também. Esse aqui que a gente está tomando, por exemplo, é o de Capim Santo. Capim Santo com Eva Cidreira. Você pode juntar os dois, fazer a junção dos dois ou tomar em separado, né? Mas é bem gostoso e também, como ela falou, me acalma também, me ajuda a dormir. Geralmente, quando eu tenho insônia, nove horas da noite eu já tomo meu chazinho, lá para umas onze horas eu começo a sentir o meu sono. Olha só que bacana. E já, boom, tranquila. Agora, não tem mistério também, né, dona Socorro, fazer um chá. É coisa muito rápida. Coisa rápida e simples, né? No caso, a senhora já ferve com a folha, a senhora ferve e depois põe em infusão? É, a gente deixa a água fervendo, na hora que ferve, joga a folhinha dentro, aí espera um pouquinho só, abafa e deixa em infusão. Já desligando o fogo? Já desliga o fogo, deixa ela um pouco, aí já pode coar e servir. Ou seja, é prático. É bem prático. É prático, é gostoso, é sociável. E é saudável. É saudável. E a gente está aqui, ó, tomando o nosso cafezinho. Ô, cafezinho não, o nosso chá. Socorro e Angélica carregam uma tradição de família. Mas o gosto pelos chás cresceu tanto que há produtores que se dedicam a isso. Tanto que os chás podem ser encontrados facilmente. A procura vem aumentando bastante do chá, né? Que era uma cultura mais oriental, mais europeia, né? Na Europa é algo até social, né? É um costume deles de tomar chá no chá da tarde e tudo. Mas graças a Deus esse costume vem chegando no Brasil, graças aos estudos científicos que vem avançando bastante. Então, profissionais como nutricionistas, terapeutas, né? De medicina chinesa, de medicina ayurvédica, tem crescido bastante aqui no Brasil. E eles têm indicado muito chá por benefício da saúde. A chá pra praticamente tudo. Relaxante, diurético, pra concentração. Basta escolher. Não há diferença. O pessoal chama de industrializado, mas nada mais é que essa erva, né? Que é a planta desidratada, que desidrata pra que consiga absorver mais, né? Quando faz o chá, extrair mais os princípios ativos da folha. E a praticidade também, né? De ser mais fácil de fazer o chá mesmo. Hum, chazinho sempre cai muito bem. Ainda mais se você estiver doentinho ou tristinho, né? Aquece o coração, aquece a gente como um todo. Olha, mais um intervalo. Você sabe que é muito rápido, então não sai daí. Daqui a pouco a gente vai falar que a Petrobras inaugura polo de combustível em Rio Verde, que também vai beneficiar o agro, viu? E ainda, hoje tem uma comida muito gostosa e bem goiana. Um franguinho caipira com angu de milho de darágua na boia, moda de viola. E com essa dupla maravilhosa, Vinícius e Venâncio. Estamos de volta com o Agro Record deste domingo. Lembrando que depois que acaba aqui o agro, tá? Ele vai na integrar para o YouTube. Já acessou o nosso canal lá no YouTube? Ainda não? Corre lá, anota aí, já acessa, porque tem vários conteúdos maravilhosos pra você. E olha, agora quero mandar um abraço, né? Vamos mandar um abraço pra pessoas bem especiais. Quero começar com o pequeno Heitor José, de dois aninhos, que quando começa o agro, ele fala assim, a tia Nala, que me contou isso, foi a avó dele. Lá no Balanço Geral, nos bairros, em Senador Canedo. Um beijo pra você, viu, Heitor? A Joana Correia também, a Joana Correia de Souza, de Senador Canedo. Um abraço pra você. E se você quiser mandar um abraço, um beijo, é só escrever no nosso WhatsApp. Vamos colocar o WhatsApp aí na tela aí? WhatsApp na tela pra você. Pode mandar foto, sugestão também de reportagem, aquela receitinha maravilhosa. Quem sabe a gente não vai fazer uma receita gostosa aí na sua casa, hein? Manda pra gente. Olha, novidade boa pra Rio Verde. A Petrobras inaugurou mais um polo de comercialização de combustíveis de diesel e gasolina no município. O terminal de combustíveis fica dentro do Distrito Agroindustrial e Logístico de Rio Verde, na BR-452. A estrutura foi inaugurada em outubro do ano passado. São 10 tanques com capacidade para armazenar mais de 23 milhões de litros de combustíveis. O novo terminal é uma estratégia para distribuição de combustíveis na região e no estado. De olho nisso, a Petrobras inaugurou um polo de comercialização de diesel e gasolina no início deste ano, através da empresa DTC Dinâmica. A implantação do terminal aqui em Rio Verde, houve uma mudança muito importante na parte da logística para a região. Rio Verde era suprido, inicialmente, por um terminal onde as pessoas que tinham a necessidade de consumir produto iam ao Senador Canedo para retirar esse produto e retornavam para abastecer. Com a existência do terminal, a necessidade desse deslocamento diminuiu bastante. Hoje, a gente tem, em Rio Verde, um terminal com autonomia e com fornecimento de uma própria Petrobras. Com essa mudança, faz com que toda a logística que o consumidor se deslocava, antigamente, de Rio Verde e região para Senador Canedo, aguardava o seu período de carregamento e retornava para abastecer, hoje ele está muito mais próximo do consumidor. E a garantia, ou se a gente pode dizer segurança, acredito que seja o melhor termo, essa logística nova faz com que o volume de produto disponível para esse mercado consumidor, ele seja cada vez mais constante e verdadeiro. Essa foi a segunda base de entrega na região centro-oeste que a Petrobras inaugurou em menos de um ano. Em 2023, a operação foi iniciada em Rondonópolis, Mato Grosso. No próximo semestre, outro terminal de combustíveis deve ser inaugurado aqui na plataforma multimodal de Rio Verde, gerando mais emprego e renda para o município. Para o segundo semestre de 2024, está prevista a inauguração do segundo complexo de combustíveis em Rio Verde, um terminal que vai fazer a operação com a ferrovia, com os trens, tanto para receber combustíveis quanto para poder fazer a exportação. No caso do etanol, por exemplo, que é produzido aqui na região, do biodiesel, isso abre portas, oportunidades para novas indústrias aqui no nosso município. Com o investimento, empresários e produtores de Rio Verde serão beneficiados com a distribuição de combustíveis diretamente do município. Desde os próximos seis meses, a DTC vai inaugurar em Rio Verde o terminal ferroviário de líquidos, de combustíveis líquidos. Ou seja, Rio Verde passa a ter um terminal que vai receber o produto, vindo de várias localizações, para trazer uma quantidade de produto para a região e outro. Tanto, acho que Rio Verde a gente pode dizer que é um polo de suprimento para Goiás e outros estados. Então, com a vinda e inauguração do ferroviário, aumenta muito a quantidade e a possibilidade da demanda ser muito mais, a oferta de produtos ser muito maior. Consumo de peixe é recomendado por ser uma proteína mais magra e muito nutritiva. Mas, dependendo da espécie, em excesso pode fazer mal por conta da contaminação por mercúrio. Quem conta tudo é o Douglas Fernandes. O consumidor já sabe que é preciso ficar atento. na hora de comprar pescado, nesta época do ano. Algumas regras, como observar se os olhos do peixe estão vivos e brilhantes, guelras rosadas e o armazenamento, em local adequado, devem ser seguidas à risca para levar um produto de boa qualidade para casa. Mas, além dos cuidados básicos, durante o fenômeno da troca de proteína, muitas pessoas desconhecem que é preciso evitar peixes que possam estar contaminados com excesso de mercúrio. Essa nutricionista explica como acontece a contaminação dos pescados. Os maiores peixes é o que mais contém o mercúrio, porque o maior vai comendo o menor, então, quanto mais tempo ele vai comendo aqueles peixes, ele mais vai tendo o mercúrio e mais contaminado ele é. Então, todos os peixes é o que mais contém mercúrio e todos eles são contaminados. Nesta época do ano, devido à tradição, a venda de pescado triplica, principalmente nas peixarias, que chegam a registrar um aumento nas vendas em torno de 30%. Para evitar o risco de contaminação por mercúrio, a recomendação da Organização Mundial da Saúde seria o consumo entre duas e três vezes por semana desse tipo de proteína. Juliane mostra quais são os produtos mais recomendados para não correr risco na hora do consumo. Aqui nós temos o salmão, que o salmão contém mercúrio, mas ele também contém a fonte de ômega 3, que é muito importante, que é um fator anti-inflamatório para o nosso organismo. Nós temos também a tilápia, que também contém mercúrio, então, os dois, o recomendado sempre é consumir de duas a três vezes por semana, por serem os peixes grandes. E aqui nós temos também alguns frutos do mar, que é o que menos contém mercúrio, então, esses podem consumir mais, como a sardinha também pode estar consumindo, o polvo. E o queridinho dessa época do ano, que está aqui na minha mão, que é o bacalhau? O bacalhau, ele já pode ser consumido mais, por conta que ele contém menos mercúrio. Contém mercúrio, mas a quantidade dele ainda é menor. A contaminação por excesso de mercúrio no corpo é mais grave nas grávidas, que podem ter dificuldades na gestação. Nas crianças, os riscos também são grandes. Elas podem ter dificuldades para falar e aprender. Nos adultos, de um modo geral, os altos níveis de mercúrio no corpo podem provocar dor de cabeça, tremores e visão reduzida. Mas calma, o consumo de pescado continua sendo um dos mais nutritivos e recomendados. Que são fontes de gorduras boas, que é importante para o nosso organismo. Que aí está relacionado também à diminuição do colesterol, né? O colesterol ruim, melhorar o colesterol bom. E tudo isso está ligado ao ômega 3. Diz tudo em excesso faz mal. Tudo em excesso faz mal. Vamos falar de oportunidades agora? Pega papel, caneta, celular e anota para você se colocar no mercado de trabalho e do agronegócio. Vamos lá, os custos totalmente de graça do cenário. A gente começa aqui na tela, tem curso de organização de empresa rural. Esse curso é online, a carga horária dele é de 20 horas, matrículas até o dia 15 de abril. Início do curso no dia 17, viu? Tem mais oportunidades agora aqui na tela para você. Mercado, a gente tem aqui o mercado de comercialização de produtos agrícolas. O curso também é online, carga horária de 20 horas e as matrículas até o dia 4. Início imediato, ou seja, até amanhã as matrículas, tá gente? Vamos lá que tem mais oportunidades, não acabou não. Vamos lá, pimenta além da horta, olha só que delícia. Curso online, carga horária de 10 horas, rapidinho. Matrícula também até amanhã. Corre lá e já faz sua matrícula no site do Senar Goiás, que é senargo.org.br. Lá tem vários cursos também para você escolher um deles e se colocar no mercado de trabalho. E chegou aquela hora, hum, que eu adoro. Hora de curtir música boa e muita prosa e viola. Hoje o Léo Gonçalves conversou com a dupla Vinícius e Venance. Lembra? Eles estão na estrada desde jovens. E os meninos não vieram só não, viu? Eles trouxeram o chefe Rogerinho, que preparou um frango, gente. Bem caipira, com angu de milho de dar água na boca. Aquela comida goiana que a gente gosta. Vem aqui conferir. É bom demais É bom demais A vida de violão Cantar no Brasil inteiro E voltar pro meu Goiás É bom demais É bom demais A vida de violão Cantar no Brasil inteiro E voltar pro meu Goiás Eles começaram a cantar com 4 anos de idade pela influência do pai. O pai sempre gostou daquela boa moda sertaneja Aquela moda raiz E é claro, né? Incentivou os filhos São gêmeos Que agora estão trilhando aí no caminho da música Eu tô falando de Vinícius e Venâncio Me conta aí É verdade essa história mesmo dessa paixão pela viola e pelo violão? Companheiro, é verdade A gente desde quando Desde quando pequenos, né? Desde os 4 anos de idade Meu pai no sábado de manhã levava a gente pra cama Pra escutar rádio Música sertaneja raiz Paz, a partir dali Nós foi tomando gosto No Natal era um Playstation e uma viola Nós escolhemos a viola E a partir dali Aquela brincadeira de criança Virou coisa séria Gravamos nosso primeiro CD aos 9 anos Depois gravamos mais 3 Tamo com o DVD agora E agora 2 singles Que a gente tá lançando Foi lançado, né parceiro? É uma brincadeira Que se tornou coisa séria E hoje é a nossa vida Que é a música Pois é, e aí vocês escolheram então A viola começou a cantar Inclusive vocês iam até em programas de rádio de madrugada Rapaz do céu Essa história é triste, né? Porque você imagina Duas crianças de 5, 6 anos de idade Cantando no programa de rádio 5 horas da manhã Teve caso, meu irmão dormia em cima do violão Ele dormia assim que tá cansado demais Não dava conta Mas aí foram vencendo, rompendo Inclusive eles são agrônomos, né? Engenheiros agrônomos Estudaram, formaram aí Mas a música tem um lugar especial na vida de vocês também Ah, com certeza Eu acho que os estudos Meu pai sempre defendeu Que era em primeiro lugar Então a gente fez a nossa graduação em agronomia Estamos fazendo uma pós-graduação Em solos de nutrição de plantas E a viola no peito Viajando o Brasil inteiro aí fazendo show Graças a Deus Olha, como a gente falou aqui, né? Pela influência do seu pai É a moda raiz Vamos puxar uma daquele jeito? Simbora Mas é aquela cara do programa, né parceiro? Aquela, né companheiro? Aquela viola Segura o Rogerinha, você vai pra você, compadre No recanto onde eu moro É uma linda passaré O carijó canta cedo bem pertinho da janela Eu levanto quando bate o sininho da capela E lá vou eu pro roçado, tenho Deus de sentimento Tem dias que o meu almoço é um pão com mortadela Mas lá no meu ranchinho pra mulher e os fininhos Tem franguinho na panela Ô, modão, pessoal, eles falaram então que o pai sempre prezou pelos estudos E como foi concilia aí a carreira com a faculdade? Faz sempre difícil, né? Porque nosso curso era noturno Tinha as aulas práticas no final de semana Então, no final de semana a gente tava viajando O professor de sexta nem conhecia a gente Porque a gente tava sempre com o show, uma agenda marcada Mas acabou que deu tudo certo Inclusive, mandar um beijão pra todo o pessoal da faculdade Que sempre teve um carinho muito grande pela gente A gente tem que agradecer, né parceiro? Tive uma compreensão muito grande por entender a nossa vida dupla E foi importante demais pra nossa graduação Como que tá a agenda de shows aí? Uai, tá lotada, graças a Deus Hoje, no presente dia, já estivemos cantando semana inteira, né parceiro? Final de semana com a agenda lotada Já fomos pro Paraná esse ano Então o ano começou com o pé direito Busca, receita, moda de viola E é claro, com a música de trabalho então de Vinícius e Venâncio Vamos lá, o duplano, vai Sim Verdade, o que o povo anda falando por aí A cidade, cê sabe, é pequena, já chegou em mim Que você já foi de bar em bar Procurando uma boca pra se encontrar por aí Você se arrumando, me desesperando Eu acho que a gente precisa conversar Não beija ninguém antes de eu me recuperar Esse vestido, esse batom, esse seu beijo aí Já é motivo demais que me faz recair Muda a rota, muda o pão, é aqui Eu acho que dá tempo de se redimir Esse vestido, esse batom, esse seu beijo aí Já é motivo demais que me faz recair Muda a rota, muda o pão, é aqui Eu acho que dá tempo de se redimir É, eu acho que dá tempo de se redimir Verdade, o que o povo anda falando por aí Agora me conta aí Como que é essa história do Menino da Porteira Vocês aprenderam essa música também Quando vocês eram meninos? Quando a gente era garoto Garoto mesmo Foi a primeira música que a gente aprendeu, né? A primeira música na viola que a gente aprendeu Menino da Porteira e João de Barra E João de Barra Tira pra gente? Vamos lá Toda vez que eu viajava pela estrada de Orofim Bem longe eu avistava a figura de um menino Que corria, abria a porteira, depois via me pedindo Toque o berrante, seu moço, que é pra eu ficar ouvindo Quando a boiada passada e a poeira ia abaixando Eu jogava uma moeda e ele saía pulando Obrigado boiadeiro que Deus vai acompanhando Pra aquele sertão lá fora, meu berrante ia tocando Agora me fala aí Vocês são bons na cozinha? Igual são bons de viola? Aí você foi longe, hein? Bom igual o Rogerinho é difícil, né? Mas nós improvisamos, né? Como eu Enquanto os meninos tomam a água Eu vou aqui conversar com o Rogerinho Ele que vai fazer pra gente, então, o frango caipira Com quiabo e polenta Rogerinho, tem uma dica especial aí na hora de fritar o frango? Tem que fritar antes? Tem que dar uma douradinha bem, né? Pra ele ficar bem dourado, a cor Porque ele vai dar um sabor melhor, né? Aí você vai pingando a aguinha nele Ele vai ficando no ponto que a gente precisa, sabe? Aí depois só completar com o milho A gente coloca o famoso safrão, né? Que não pode faltar E é isso aí Então tem que ir pingando a água e mexendo A gente vai pingando a aguinha Ele vai pegando o sabor Aí ele vai ficando Depois vem o molho dele no final, entendeu? Por enquanto ainda não tem tempero, não? Não, por enquanto tem já O tempero em um alhozinho e um sal, né? A gente já coloca Agora me fala uma coisa O frango caipira é diferenciado mesmo? Combina bem com milho, quiabo, com polenta? Combina muito bem com quiabo, com milho Com a própria polenta, né? Que é muito boa Combina demais com frango E o arrozinho nosso também Que é o bom também, né? Mas me fala Franca e pira Combina com moda de viola Com moda sertaneja? Combina demais Combina em esperança, né? Gente, boa Estamos aí Enquanto o Rogerinho vai cozinhando aqui A gente vê que o frango já está dourando Quiabo também já está O Rogerinho está pingando a água agora Fumaça subiu, o cheiro também E a gente vai finalizando aqui Enquanto você vai picando aqui A gente volta com o bom Vamos, vamos lá Agora, Vinícius Venâncio Enquanto está finalizando a receita ali Como que está a carreira de vocês aí Fazendo show por onde? Paz, graças a Deus Fazendo show pro Brasil inteiro Estamos com novos projetos aí Para um projetinho ao vivo Que a gente fez um DVD ao vivo em 2021 Durante a pandemia Sem público, que não podia, né? Agora que passou tudo isso Vamos fazer um projeto ao vivo novamente Nesse ano de 2024 E trabalhando agora as novas músicas de trabalho Fazendo show no Brasil inteiro Paraná, interior de Goiás Vamos estar talvez no Mato Grosso daqui uns dias Então, andando pra todo lado E não pode faltar o tal do pagode em Brasília Essa tal da moda que se não tocar no show O povo fica bravo Né, Marcelo? Baixa no violeiro Simbora? É No estado de Goiás Meu pagode está mandando No bazar do Val do Miro Em Brasília eu sou verano No repique da viola Balancei o chão goiano Vou fazer minha retirada Despedido os polislanos A desgoida vou embora Que o agro recorta Me chamando Chegamos aqui na cozinha O arroz já está secando O quiabo está dourando também Você colocou milho aqui no frango Colocou uma água também Pra fazer aquele frango ao caldo Frango no caldo Fica bem caldentinho hoje, né? Com esse milho O milho fica cozidinho Fica uma delícia Colocou o cheiro verde? Cheiro verde, né? Cebolinha Qual o tempero que você usa Pra temperar o frango? Eu uso muito É alho É safrão Que é esse aqui E tem que ser o Pão, caipira Que não tem que ser safrão de mercado Não resolve, né? Aí é cebolinha e cheiro verde Você tem que pôr cheiro verde Pra dar o sabor, né? Pra fazer a polenta Tem algum segredo? A polenta eu uso muito É O próprio milho E também um pouquinho Do fubá Pra engrossar, né? Pra dar uma engrossadinha E coloco a mussarela Que eu gosto de colocar a mussarela no meio Por que coloca a mussarela? Dá um sabor Dá uma liga boa Ele fica bem cremoso, sabe? Muito bom Você coloca os pedaços de milho São maiores, né? Não é bem ele picado No frango, você fala, né? Não, no frango eu gosto de colocar eles assim Pedacinho em rodelinha Tipo rodelinha, sabe? Aí ele vai ficando cozidinho Cozidinho Quanto tempo demora pra fazer mais ou menos uma receita dessa? É uma média de uns 40 minutos, né? Já tá tudo pronto Esse vestido, esse batom, esse seu beijo aí Já é motivo demais que me faz recair Muda, volta, muda, pano, é aqui Eu acho que dá tempo e se vê de mim Muda, volta, muda, pano, é aqui Eu acho que dá tempo e se vê de mim É, eu acho que dá tempo e se vê de mim Muda o plano É a música de trabalho agora de Vinícius e Venâncio Eles que vão falar então sobre esse novo single Já está aí nas plataformas, está tocando por todo o Brasil É isso aí, Leonardo Graças a Deus, tocando no Brasil inteiro, em todas as rádios A nossa música, a nossa composição, nossa filha, né? Muda o plano Feito com muito carinho pra todo o público brasileiro É escutar Pra todo lugar na internet aí achar a gente, né? É isso aí Todas as plataformas digitais já estão disponíveis pra vocês Inclusive uma música no estilo atual aí com viola E o pautorando, né, compadre? Isso aí Pois é, aí vocês começaram então nesse modão E agora já tá num sertanejo universitário Mas sempre com a pegada da viola É, a gente fala assim que a gente tá entre os dois ali, sabe? A gente começou sempre na moda raiz A moda raiz tá no nosso peito Tá no nosso repertório nos shows Que o pessoal sempre gosta Mas estamos fazendo o trem mais novo aí também Adaptando o nosso estilo musical É uma coisa mais jovial E com a viola sempre que é a nossa bandeira E no show não pode faltar o modão, né? Então vocês vão mesclando aí o show com o universitário Com a moda mais chonada Com o raizão Até a guitarra o meu irmão puxa no show E faz um rock nacional, acredita? Faz de tudo Faz de tudo Significa então que a música tá na vida de vocês? Com certeza É o que a gente respira A gente gosta de mesclar os estilos Pra agradar todo mundo, né? E é viola, é guitarra e o pau quebra Vocês disseram que essa música é autoral Da onde vem a inspiração pra compor Chifre, né? Deus me livre, você tá louco? Inclusive a gente tem uma música que chama Tem Alguém Aí, Leonardo? Que também a gente lançou quase que paralelo Essa mudou o plano E a história eu vou deixar o pessoal acompanhar Lá nas redes sociais Mas o povo perguntou Essa história é de vocês? Deus me livre Nunca É sempre a inspiração de um amigo, de um familiar Nunca a nossa, sabe? Mas nunca a nossa Mas é sempre um amigo Vamos mais uma? Simbora Bora, tem alguém, companheiro? Vai lá Bora sim A gente terminou faz tempo o relacionamento Vi que eu não tava certo E pra curar seu tédio Deixei flores e chocolates na frente do prédio E quando ela saiu Logo viu E pegou o meu presente Só que a minha alegria acabou Vi ela entrando no carro da frente De vidro transparente Cheguei Bem perto do carro com o vírus suado E perguntei assim Tem alguém aí? Ela não respondeu O zinaco meu porque ela esvapou Pisando na minha flor E o bombom que eu tinha dado Foi parar no assoalho Cheguei Bem perto do carro com o vírus suado E perguntei assim Tem alguém aí? Ela não respondeu O zinaco meu porque ela esvapou Pisando na minha flor E o bombom que eu tinha dado Foi parar no assoalho Foi parar no assoalho Sentei chorando do lado do carro A gente vai ver agora se eles gostam mesmo desse tal do frango caipira Com polenta, com quiabo Agora é a parte boa, né? Agora é a melhor parte, né? Eu falo, cantar é bom, mas comer... Aí eu gosto, hein? Tem alguém aí? Ela não respondeu Buzina comeu porque ela esvapou Pisando na minha flor E o bombom que eu tinha dado Foi parar no assoalho Sentei chorando do lado do carro Esse vestido, esse batom Esse seu beijo aí Já é motivo demais Que me faz recair Muda a rota, muda o plano, vem aqui Eu acho que dá tempo em se redimir Esse vestido, esse batom Esse seu beijo aí Já é motivo demais Que me faz recair Muda a rota, muda o plano, vem aqui Eu acho que dá tempo em se redimir É, eu acho que dá tempo em se redimir Ai, que show! Vinícius e Venâncio Um abraço pra vocês, meninos Ouvi muito Ouço ainda muito vocês Vocês são talentosíssimos Léo Sentiu o cheirinho dessa comida daqui, tá? Quero almoçar ela hoje Fiquei com vontade Domingo combina com esse tipo de comida E que cenário lindo, né? Muito obrigada, viu? E o Agro Record fica por aqui Muito obrigada pela sua companhia E do outro lado Um excelente domingo pra você E a gente volta a se encontrar amanhã, segunda-feira No Goiás Record Tchau, até lá! É bom demais a vida de violão Cantar no Brasil inteiro e voltar pro meu Goiás É bom demais a vida de violão Cantar no Brasil inteiro e voltar pro meu Goiás Quando eu saio pra cantar por esse Brasil afora Levo Deus no coração e na bagagem a viola Solta a voz no interior Distritos e capitais Fazendo o que a gente ama Mas quando a saudade chama Era no Brasil Para quem é o que a gente ama A gente ama Eu estou